Beleza, galera ligada? Aqui no canal Havia Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando agora, como eu peço sempre, se inscreve aqui embaixo no canal. Não deixe de se inscrever não, porque a gente dá sempre muita informação. Você aciona até o sininho das notificações. Assim que a gente subir um vídeo novo, você recebe essa notificação e pode ficar atualizado com as notícias do Vasco. E também eu peço para você, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba a Vascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação, muita coisa bacana lá também nas nossas redes sociais. E hoje um clima de eleição no Vasco da Gama, muita gente já indo lá votar. O processo, por enquanto, está parecendo que está acontecendo de uma forma tranquila. Não há nenhum tipo de relato em relação a qualquer tipo de eventual acidente, alguma coisa nesse sentido. Parece que está correndo bem. E aqui o assunto não vai ser esse. O processo segue tranquilamente e a gente depois vai falar um pouquinho do que aconteceu, de como foi esse processo de eleição no Vasco nesse sábado. O que eu venho falar aqui é sobre o jogo de amanhã, até porque o Vasco tem jogo amanhã contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, também em São Januário. Jogo às quatro da tarde, um jogo muito complicado para o Vasco. Primeiro jogo do segundo turno. E o Vasco, que ainda tem dois jogos a fazer do primeiro turno, está ali tentando brigar para ficar fora da zona de rebaixamento. Hoje o Vasco está ali fora da zona, mas precisa pontuar para poder se manter ali fora desse quadro complicado que é o Z4. E amanhã o técnico Ricardo Sapinto ainda tem algumas dúvidas em relação ao esquema e até mesmo os jogadores. Por exemplo, praticamente ele tem todos os jogadores à disposição para essa partida. Então qual time escalar para esse jogo? Eu acho até que ele pode manter o esquema com os três zagueiros, que deu muito certo contra o Caracas, pelo menos na questão defensiva. O time foi pouco assustado em relação ao time venezuelano, que é um time mais fraco. É claro, o time do Palmeiras tem muito mais qualidade, mas eu acho que ele deve manter esse esquema porque o time ficou um pouco mais seguro. Então por isso, até o Flávio ontem no nosso Avenir News falou um pouquinho sobre isso, das possibilidades de escalação do Vasco. E eu acho que ele deve ir com o Léo Matos e o Nelto Borges nas alas, nos três zagueiros com Miranda, Ricardo Graça e o Leandro Castan. No meio campo, o Cologio e o Andrei. Aí há uma dúvida em qual jogador que faria esse como se fosse o terceiro jogador de meio campo. Deve ser mesmo o Benítez. Mas como ficaria, por exemplo, o Carlinhos? Seria mais uma opção? Colocaria o Carlinhos e o Benítez à frente junto com o Germancano? O Tales de fora? O Tales sendo titular? É muita situação que o técnico Ricardo Zapinto vai ter que fazer uma reformulação do time para esse jogo contra o Palmeiras. Eu quero saber de você, torcedor, qual time do Vasco você escalaria para esse jogo? E o Vasco que contratou um novo zagueiro, o Jadson, jogador de 29 anos, brasileiro, que estava em Portugal, no Portimonense, vem com muita expectativa porque o próprio técnico Ricardo Zapinto foi quem indicou esse jogador ao Vasco. Aparentemente, ele vem para ser titular do Vasco. Se o Vasco jogar com dois zagueiros, provavelmente ele deve fazer dupla com o Leandro Castan. Mas ele também tem a possibilidade de jogar como líbero, já atuou muito tempo assim em Portugal e poderia formar ali a zaga com outro zagueiro, o Leandro Castan e ele como líbero, ou seja, por exemplo, o Miranda, o próprio Ricardo Graça, vai depender da escolha do treinador. Mas é um jogador que chega ao Vasco para ser titular quando chegar, ser inscrito e aí ter a possibilidade de atuar pelo Vasco, não para essa partida contra o Palmeiras. Outro jogador que hoje já está certo, que pode ser relacionado pelo técnico Ricardo Sapinto para essa partida contra o Palmeiras, é o Gustavo Torres, colombiano, Gustavo Torres, 24 anos, um jogador que tem uma velocidade muito grande, também foi pedido pelo técnico Ricardo Sapinto, que conhecia o jogador do Atlético Nacional de Medellín. Então é um jogador que eu acho que deve começar no banco, até por conta dessa questão de se adequar ao futebol brasileiro, está chegando agora, mas é um jogador que pode um dia possibilidade de brigar pela titularidade do Vasco, até mais por conta das suas atuações. Se ele tiver sequência, se tiver atuações boas, pode ser um jogador que vai ser ajudado ali e também escalado pelo técnico Ricardo Sapinto. Eu acredito até que ele deva entrar nesse jogo contra o Palmeiras. Quero saber o que você acha. Essas possibilidades que o Vasco começa a ganhar em seu elenco, jogadores que estão chegando, até mesmo a possibilidade de um outro meio a ser contratado, em relação ao nome é meio complicado. O presidente Alexandre Campello deu entrevistas falando sobre Iamans Guzman, que é o colombiano, parece que está meio fora, porque está muito complicado, o time lá da Colômbia quer vendê-lo, o Vasco quer emprestado, mas ainda não está totalmente descartado essa possibilidade. Tem um jogador argentino também, que foi cogitado, não sei. Enfim, eu não quero falar em relação a reforços e contratações aqui nesse vídeo. A minha intenção é falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Palmeiras amanhã, 4 horas da tarde, em São Januário. O que você acha? O Vasco tem condições, por exemplo, de conseguir uma vitória contra o Palmeiras? O Palmeiras que vem de bons resultados, vem de técnico novo, vai ter aí nesse confronto português contra português, o Abel Ferreira pelo lado do Palmeiras e o Ricardo Sapinto pelo lado do Vasco. Eu quero saber de você o que você está achando desse provável confronto entre dois portugueses em São Januário amanhã, Vasco e Palmeiras. Quero saber o seu comentário e lembrando que hoje, daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, lá no canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias, Mário Barata e João Pedro Escofano vão receber ali uma galera muito bacana para falar um pouquinho sobre esse mercado Bitcoin, sobre essa situação, essa nova parceria que o Vasco fez. Vai ser muito bacana, são convidados espetaculares. Eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas nessa nova parceria que o Vasco fez, que provavelmente vai render muito dinheiro para o clube e isso eu estou aguardando, vamos esperar, vamos saber toda essa situação, vamos saber se a gente como torcedor poder colocar o dinheiro lá, vai poder ajudar, será que a gente vai conseguir investir, será que a gente vai ter retorno também? Então todas essas respostas você vai saber 3h30 da tarde lá no canal Atenção Vascaínos. Não perca, se inscreva lá e acione o sininho das notificações e aí você vai saber de tudo em relação a esse debate e vai ficar muito bem atualizado. Beleza galera, tamo junto, amanhã pós pré-jogo do canal Atenção Vascaínos, 45 minutos antes da partida, mais ou menos ali 3h15 da tarde, eu, Flávio Dias, Vaguinho, J.P. Escofano, Mário Barata, se Deus quiser o Bismarck também participa com a gente para falar um pouquinho desse jogo Vasco-Palmeiras e depois do jogo a gente volta naquele pós-jogo que já virou a marca registrada do canal, você gosta, você assiste e você confere a nossa resenha, beleza? Bom sábado para todo mundo, tamo junto e amanhã, domingo, a gente tá de volta lá no canal Atenção Vascaínos e aqui também em 9+. Valeu galera!